Enfim, Kaiser de Leão chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o que chegou também na sua atualização. Os seus eventos, o seu modo história, um evento que tem muito tempo, um minigame que a gente não joga no servidor global, que adoraria que retornasse também. E também vamos dar alguns tirinhos meio lero-lero, que eu tenho poucos aqui no servidor chinês. Então é isso. E uma boa coisa que tem pra ele ter sido lançado é, será que eu vou conseguir encontrar gameplays dele nos duelas sagrados? Isso a gente vai ver se eu conseguir, é o duelas sagrados, duelas galácticas, se eu encontrar, vocês estão ligados, vai ter aí o próximo vídeo ou quando eu encontrar ele nos duelas galácticas. Mas também vai ter análise do Jamiel e vamos conferir se vai ter ele no Jamiel na segunda-feira de manhã e também se teremos o, como é que fala, o CR do Caim, né? Falando em CR, anteriormente, postado hoje no vídeo da manhã, pra quem não sabe, aqui são dois vídeos, um de manhã e um de noite, saiu o CR do nosso Aldebaran Divino e também do nosso Giganto. Será que o Giganto vai ficar razoável, pelo menos, com o Kaiser? É, Kaiser, Cannon e Giganto em campo pode talvez chamar aí bastante atenção. Vamos ver também, deve chegar esses dois CRs no final do mês. Mas enfim, vamos conferir o que chegou aqui na atualização do Kaiser de Leão, no seu banner. Então vamos lá, deixa eu só pegar isso daqui e ir na aba de eventos. Então temos a roda da infortunia. Chegou aí, beleza. Eu nem vou gastar meus diamantes no Kaiser, que... Vou gastar só as gemas que eu tenho aqui um tiquinho. Ao evento, meu sonho que esse evento retorna, né, pro global. Assim, meu sonho não, porque eu já consigo fechar todos os CRs. Mas a galera que não consegue fechar CR, vir, né, as armaduras que tem muitos CRs pra fechar, vir as armaduras pra pegar em diamantes. É muito bom. Aqui é cupom, né? Diamante dourado aqui é cupom. Ah, isso aqui, esse evento era muito bom quando chegava no global. Acho que era mil diamantes, você pegava uma peça selecionada, era bem interessante. Mas enfim, só vem agora com o Vontag Estelar. Gacha, né, de flores também, igual tá no global. Só que no global tem lance de Vontag Estelar, né? Aqui eles não tem o Vontag Estelar aqui. Eles tão dando outros buquês de flores aqui, tá vendo? Diferente o Gacha daqui. Então aqui é o CR do Caim, né? A restituição do CR do Caim. Esse daqui é o Summons do Caim, a restituição de Summons. Vamos ver qual que é o próximo evento aqui, que dá aquela gravada. Esse aqui é o modo história dele. Vamos conferir, né, o que que temos no modo história do Caim de Leão. Já dá aquele vislumbre de coisa nova ou não dentro do game. Você vai dar spoilers de futuros personagens aí do Next Dimension, né? E no Next Dimension não temos a... Como é que fala? Não temos a animação. Esse aqui é o mais próximo de animação que nós temos do Next Dimension e do Caixx. Então, aqui é o quê? Se eu não me engano, o Wick enfrenta o Death Toll, alguma coisa assim. O Death Toll vira aliado e vai pra próxima casa. E o Kaiser não vai querer... Não me lembro, né? Aqui deve ser o... A tradução do Gold conversando. Aí, no caso, o Kaiser, como sempre, né? Não vai querer deixar passar, que tem que ter rolar aquela fight. O Wick fala que ele é do futuro, se eu não me engano. O Kaiser fala... Você tá... Cheirando o quê, cara? E aí... Eles vai o... Eles começam a lutar, né? Se eu não me engano. Até que o Kaiser reconhece que o Wick vai ser o futuro, carinha do leão, não sei o quê. Né? E tudo. Aqui tá nada a ver, né? Tá o Wick do anime aqui e o Wick do mangá aqui. Ó, ó, ó. Olha aí a falta de... Sintonia, hein? Tomou aí a cápsula do poder. A cápsula do poder nem lembro qual que é o golpe dele. Tá bom lá. O Wick continua aí apanhando. Aí ele fala... Ah, eu já tomei esse golpe. O mesmo golpe não funciona. No mesmo cavaleiro. Tudo achismo mesmo, tá? Não lembro como é que é não. Que eu já... Vi lá o vídeo do Kaksuek. Já tem uns dois anos. Nem lembro mais o que aconteceu. Aqui eu acho que já passou a parte do Shun. Ou não. Que chega o Shun e o Seiya. O tema, né? Eu não lembro se eles chegam depois. O Shun e o tema. Ou chegam antes do Wick. Isso realmente eu não me recordo também. Que é aí que o Gold mostra os seus poderes curativos. Que ele não cura a equipe. Cara, olha só. Se o Gold curasse a equipe. A formação seria muito melhor o Gold. É isso que tava faltando. Não curar somente o Kaiser. Eu acho que se todo o dano que o Gold causasse. Curasse a formação inteira. Talvez o Kaiser... A galera teria mais moral. Pra utilizar ele. Ele seria como corandeiro. E DPS também, né? Mas é que eu vou esquipar essa parte da luta, então. Cara, eles não colocaram nenhum sumonador na build do Kaiser. Estão querendo falar que o Kaiser é bom mesmo. Sem parceiros, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Lembra que a gente só tem o dano dos duelos sagrados. Vamos ver se nos duelos galácticos. Ele vai ter o potencial de dano. Melhor ou não. E esse aí é o modo história dele. Com nenhuma novidade, assim, de spoilers. Essa animação aqui ficou legal. Essa ceninha. Ah, é que ele... Acho que ele vai dar uma porrada no Ike. O Ike vai falecer. Alguma coisa assim. E ele salvou o Ike, né? Mostrando que ele tem poderes curativos também. Ai, cadê o Kaiser de curandeiro, gente? Vai virar só no CR dele? Já vai chegar precisando do CR? Tenso. Aqui estão as trocas, né? Do modo história dele. Temos aqui o... Ah, esqueci o nome desse... Tramusca Matusca? Será alguma coisa assim? Que as recompensas são melhores. Aqui no servidor chinês. Tem esse aqui que eu nem sei o que é. Tem que traduzir. Esse daqui é o quê? Ah, esse aqui o Seiya não pode morrer, cara. É muito bom, velho. Tinha que ter mais esse evento aqui no global. É muito ruim fazer isso no mouse. Quanto tempo aí... Eu acho que deve ter vários jogadores que nunca jogaram esse Seiya não pode morrer, velho. Aqui dá até um diamante legal, né? Consegui ali 10 diamantes, de boa. E aí só repetir aqui que aí você... Salva, acho que o último, os 10 diamantes. Tipo, quando eu tava no global, eu acho que eu tava salvo 40 diamantes. Então eu podia jogar no... Perder de primeira. Que eu pegava já 40 diamantes, cara. Era muito bom. Qual que era o seu recorde aqui, hein? Ah, pô. Foi quase, hein? Foi quase. Mas eu não vou jogar esse mais não. Ah, viu? Já salvou ali 10 diamantes. Esse evento é muito legal. Não. Não quero... Como sai dessa tela, gente? Como que sai dessa tela? Beleza, consegui sair. Foi pro Kiki Vândalo. E esse aí é o último evento que chegou na atualização do servidor chinês, tá? Agora vamos só dar uns tirinhos aqui, meio lero lero. Né? 38 tiros. Vamos ver se eu vou conseguir... Eu nem quero caso. Eu quero Shura Divino, gente. Shura Divino. Vamos pegar o personagem Mesopeia. Aqui a apresentação dele também. Já finalizada. Já com a qualidade superior. Deftor fica chocado e apaixonado. Eu não lembro dele ficar apaixonado pelo caso, mas enfim. Parece o Lime. Não Lime sem visual novo. Que isso? Já acabou? Nossa, que tosco. Já acabou. Então vamos gastar aqui 30. Só pra ver se eu ganho arredonda em 2 aqui. É, 30 vai dar 2. Que aí a gente faz 4 tiros. Ah, não vou ganhar 2 de restituição, mas enfim. Ó, veio aí nem play. Será que vai vir? Será que vai vir? Quanto tempo não acontece aqui no servidor chinês? Eu nem lembro quanto que aconteceu do apegar. Nossa, já pensou se fosse o primeiro. Que isso? Mas não foi. Foi um... Um Shaka, né? Que tá no banner, inclusive. Eu não quero, né? Não quero o Shaka de Vídeo. Quero personagens novos. Não veio nada aqui pra gente, infelizmente. Hip. Só fuge. Então vamos até acelerar. Vamos pra mais uma aqui. Não apareceu nada de novo. Então vamos pra nossos últimos 10 tiros aqui do vídeo. E ver se vai aparecer um Choro Divino. O que eu queria muito era Tanatos. Mas Tanatos veio aí no... Nos últimos sumos que eu fiz. Então já nem faço mais tanta questão, né? Porque aqui o lance é pegar uma cópia pra testar nos duelos sagrados. E não ter que ficar comprando toda hora. Então vamos lá. Vamos ver se vai ser no último mesmo. Ou vai ser hip total. Então foi. Apareceu outro carinha ali. Só pra não aparecer o nosso nome. Então vai ficar naquele suspense. Desta vez. E vai comentando aí, galera. O que que vocês estão de expectativas do Kaiser de Leão. Vocês confiam que eu vou contar a gameplay dele ou não? Pô, veio dois, mas veio errado, né? E coloca aí as suas apostas. Eu vou contar a gameplay dele ou não? Eu estou gravando esse vídeo aqui. Que é 11 da manhã. Já já vai liberar os duelos sagrados pra... Os duelos galácticos pra eu tentar procurar alguma gameplay dele. E eu, claro, gostaria muito de encontrar, né? Apenas de contas eu quero realmente ver o dano que ele será capaz, né? E as builds que a galera vai utilizar. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, né? Comenta aí qual que era o seu minigame favorito. Pra você que já jogou todos os minigames. Mundo invertido. O das cartinhas lá que você jogava. Que selecionava umas cartinhas. Pra dar uns combos. O Seiya não pode morrer. Não lembro mais qual era o outro minigame. Mas eu gostava muito do mundo invertido. Que tem muito tempo que não aparece aqui. Mas no chinês vive aparecendo. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Bom feriado pra todos. Valeu e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri